A feira Ecomundo mostra de que maneira produtos que seriam descartados podem ser reutilizados. É o caso de baterias, eletroeletrônicos e até peças de carro, como as desse modelo aqui atrás. Nesse caso, é muito comum que quando haja uma colisão ou até mesmo perda total do veículo, as peças sejam descartadas, mas ainda assim elas podem ser reutilizadas. Essas peças aqui são avaliadas durante a desmontagem, pode ter carros inteiros, como você está vendo aqui, pode ter carros avaliados de batida. As peças avaliadas são excluídas como sucata, vão para o sistema de reciclagem, e as peças boas são avaliadas, revistas, ganham um selo de identificação do Detran de validade de acordo com a lei e são disponibilizadas à venda. Vantagem para o cliente, são peças usadas originais, já validadas pela indústria, e principalmente a validade do selo promove um preço muito inferior do que uma peça nova original. Além de promover a reutilização de peças automotivas, o incentivo à sustentabilidade também se dá pelo reaproveitamento de outros produtos. A gente tem aqui na feira soluções em todos os segmentos praticamente, desde plástico, cobre, carro, papelão, enfim, todo tipo de material que já foi produzido, que já teve a sua etapa da época de produção, passando agora exatamente para reaproveitar. Passa por equipamentos de transformação, etc., e volta à produção. Então a gente costuma dizer que é uma feira que é totalmente focada para a economia circular. Economia circular, que extrapola o benefício ambiental e contempla também a criação de novos empregos, contribuindo para a economia brasileira. Desde o catador, do separador, daquela empresa de reciclagem, e a própria indústria, que utiliza produtos recicláveis para que ela possa ter uma produção. E nesse caso faz com que muita gente que, às vezes, não tinha condição de trabalhar, possa realmente trabalhar nas cooperativas, nas novas indústrias, exatamente aproveitando esse material para fazer produto novo. Renan Nievola, para a Rede Vida de Televisão.